Eu aqui sofrendo tanto por você Cada grupo, cada segundo, só penso em ti Você tentando ser feliz com outro alguém que não te ama E só quer aproveitar seu beijo e te levar pra cama Será que esse cara ama o quanto eu amo você? Será que as noites na cama ele te faz feliz? Jamais quis dormir em teus braços, tentando te enganar Eu te amo e pra sempre vou te amar Aceitar que te perdi, eu não aceito Te desejo a felicidade, eu te desejo Ao mesmo tempo eu desejo pra você voltar pra mim Eu te amo de verdade, nunca te esqueci Será que esse cara ama o quanto eu amo você? Será que as noites na cama ele te faz feliz? Jamais quis dormir em teus braços, tentando te enganar Eu te amo e pra sempre vou te amar Será que esse cara ama o quanto eu amo você? Será que as noites na cama ele te faz feliz? Jamais quis dormir em teus braços, tentando te enganar Eu te amo e pra sempre vou te amar E pra cantar essa pisada apaixonada comigo Eu vou convidar meu grande amigo O Eliton Só Prazer Chega mais papai! Aceitar que te perdi, eu não aceito Te desejo a felicidade, eu te desejo Ao mesmo tempo eu desejo pra você voltar pra mim Eu te amo de verdade, nunca te esqueci Será que esse cara ama o quanto eu amo você? Será que as noites na cama ele te faz feliz? Jamais quis dormir em teus braços, tentando te enganar Eu te amo e pra sempre vou te amar Será que esse cara ama o quanto eu amo você? Será que as noites na cama ele te faz feliz? Jamais quis dormir em teus braços, tentando te enganar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo eL, eu te amo e contando te enganado Eu te amo te amo e elite! Eu te amo e soul a piwagen... Eu te amo eUE- Tve Nuaaaa... Eu te amo e me enjoabondo dos minores muito loiban! Pra ouvir dançar e se apaixonar Eu aqui sofrendo tanto por você Cada minuto, cada segundo, só penso em ti Você tentando ser feliz com outro alguém que não te ama E só quer aproveitar seu beijo e te levar pra cama Será que esse cara ama o quanto eu amo você? Será que as noites na cama ele te faz feliz? Jamais quis dormir em teu braço Tentando te enganar Eu te amo e pra sempre vou te amar Aceitar que te perdi, eu não aceito Te desejo a felicidade, eu te desejo Ao mesmo tempo eu desejo pra você contar pra mim Eu te amo de verdade, nunca te esqueci Será que esse cara ama o quanto eu amo você? Será que as noites na cama ele te faz feliz? Jamais quis dormir em teus braços Tentando te enganar Eu te amo e pra sempre vou te amar Será que esse cara ama o quanto eu amo você?